Taylor! E aí, o que você já viu? Galera, tem esquilo e coelho passando por aqui quase toda hora. E a Taylor, o que o coelho faz? Pula? Ah, ele pula, tá bem. É, o coelho ontem, né? Coelho. E é isso aí. Olha aí, ó. Tá em construção aí, ó. Tá em construção. É isso aí. Aí... Ah, você viu o Will Will? Aconteceu um acidente também na estrada. Papai foi em casa. É? Ui, 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 né? Aí o bombeiro passou. Mas é isso aí, galera. Pra você que é novo no meu canal e não me conhece, eu sou o Lucas Tello. Moro lá em Portugal, mas hoje eu estou aqui em Colônia. Na Colônia, né? Que se chama em alemão Köln. Köln. Que pronunciando, traduzindo, Colônia. E, ó. Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso bairro aqui na Alemanha. Provavelmente eu já mostrei esse carro que nós alugamos pra passear aqui na Alemanha e talvez ir pra outros lugares aqui, outros países que é aqui do lado, que aonde nós estamos é a Colônia faz fronteira com Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos, que é a Holanda. Então, basicamente, talvez nós vamos turistar. Mas, enfim, o carrinho é muito top e o Tello está vendo avião. Olha lá o avião, ó. Avião, né? Uau! Enfim, vou mostrar um pouquinho do nosso bairro aqui pra vocês. Aqui vai ser prédios, né? O bigode, que é o morador daqui, falou que... O bigode não, Emerson, né? Bigode é o apelido. Ele falou que aqui vai construir prédios, né? Que vai construir prédios. É... Não sei quantos, mas ele vai construir. Aí por isso está meio quebrado e tal, pra esses lados, né? Mas, vamos pro que interessa. Vamos mostrar aqui o bigode, o Emerson. Posso fechar? Vou fechar o carro aqui, galera. Ah, a Amanda estava recolhendo os lixos do carro. Foi mal, amor. Aí, enfim, a flor é... O Emerson mora aqui, tá vendo? Nesse apartamento aqui, que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês também. E... Enfim, aqui é o bairro dele, né? Aqui na Alemanha, na colônia. Amor, onde você está indo? Ah, tá. Pensei que você estava passando direto. É o... É, é o 23, é esse. É a flor, é? Esse e esse. Ah, os dois é flor. Ok. E olha só como é... Como é que é o lixo. Deixa eu ver. Por que não mostrar? Tem que mostrar a realidade. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. É, tem muito lixo. É. Deixa eu fechar aqui. Estava aberto? Acho que não. Mas pronto. Vou mostrar pra vocês. Você está com a chave aí? Está bem. Então, depois eu vou mandar mensagem pra você, tá? pra nós... Pra mim entrar? A chave é essa aqui, peraí. Pronto. Já abri a porta ali, já peguei a chave. Eu vou mostrar mais um pouquinho do nosso bairro aqui na Alemanha, na colônia. Está basicamente abafado. Sim, o tempo está de chuva, né? Olha lá. O tempo está de chuva, mas está abafado, galera. Está abafado. Mas enfim, vou mostrar mais um pouquinho aqui desse bairro. Nesse bairro tem escolinhas, tem creche e tem um supermercado lá na frente. Então, vou mostrar tudo pra vocês. É um bairro bacana, né? Olha aí, ó. É engraçado esses prédios sem muros. É engraçado, né? Acho muito bonito. É a Europa. Olha aí, as crianças ali subindo. Já esse já tem já tem grade, entendeu? Vamos lá, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Olha o tipo do lixo que eu já mostrei pra vocês. Ali também tem caixote. Enfim, é muito calmo, galera. Tipo, aqui nessa região é muito calmo. Você não vê quase ninguém na rua. Imagina no inverno. Você não vê aqui no verão. Imagina no inverno se você vai encontrar alguém na rua. Eu não encontro. Olha. Tem muito carrão. É muito carro bom. Muito carro top aqui. Olha aí a grama. Tudo bem cuidado. Tudo muito limpo também. Esse carrinho é da hora. Eu acho da hora. Olha aí. Vou caminhar um pouquinho com vocês, mostrar onde nós estamos ficando aqui na Alemanha. Olha. Top, né? Vamos lá. Vou mostrar mais lá pra frente, tá? Basicamente, aqui no bairro onde nós estamos, aqui na Alemanha. Só tem prédio, né? Não tem prédio. Basicamente, só tem prédio. Infelizmente, não tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas, olha só, vai chover e muito. Com força. Já tá até pingando. Eu tô apressando o passo aqui pra mim ir pra casa o quanto antes. não apõe uma molhadeira que vocês não fazem ideia, galera. Não fazem ideia. Então, vamos lá. Andar mais um pouco. Aqui já tá meio sujinho, mal cuidado. Mas, enfim. Acontece porque as folhas caem todos os dias. Não é mesmo? Olha. Tudo no chão. Vai dizer que essa rua aqui não faz parte de um filme. Ou de uma série, ó. que sinistro, né? Olha aí, ó. Top demais. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem ali que eu também nem sei. Mas aqui tem muito mato, hein? Muito mato, muita sujeira. Olha aí, ó. Ó. Ui! Vamos lá. Aqui eu já achei bonitinho, ó. Tudo cuidado. Olha a rua limpinha. E essa Mercedes top, ó. Top demais, né? E tá trovojando. E, ó. Esses apartamentos. A maioria são tudo iguais aqui. Fica até caramba, qual que é o meu? Qual que é o meu? Mas, olha. Não veio uma sujeira no chão, né? Aqui, ó. Nessa rua, né? Na outra já tinha. Eu acho que logo ali é a escola. Ou a escola é aqui? Ah, pode crer. Aqui que é a escola. Olha aí, ó. Aqui que é a escola das crianças. Olha aí, ó. Aqui é a escola, galera. Ali tem uns brinquedinhos também pra brincar. E é isso. Bacana, né? Tem... Ó, tô vendo até tinta ali pra pintar, ó. Privados. Privados. E olha ali o que tá no lixo, ó. Olha ali o que tá no lixo. Ou não, né? Alguém... Na verdade, eu acho que encostaram porque deve ser lixo, né? Alguém... Pra... Alguém pegar aí, tá? Tá bem aí, injudiadinho, mas é a topzera, hein? Não sei por que o lixo fica trancado, assim. Mas pronto, aqui é a escola. Aqui é a escola. Escola. Tal. Aquelas casas ali é top, hein? Vou ali filmar pra vocês. Olha só que bacana essas casas. Os telhados é... São diferenciados, né? Olha aí. Acho bonito, assim. abriu a porta e tá na rua. Olha aí, ó. E mais prédios, né? Tem mais prédios aqui. E pra cá tem mais casas normais, tipo de antigamente e tal. Olha lá. Vou lá mostrar. Olha aí, ó. Casa de 2020. Casa de antigamente. Tem uma diferença, né? É. Tem uma pequena diferença. E olha o tanto de folha no chão. Ó. Imagina no outono, no inverno, como é que deve ser. Tá louco. Transporte. Passando. 2020. 1900 e qualquer coisa. Ó. Chega até... Tá meio judiado a janela aí, ó. Meia torta, tá vendo? É, ó. Top. E olha só o jeito desse telhado. Aqui tem as tortenetes pra alugar, né? É só simplesmente você baixar o aplicativo, se cadastrar e andar. Claro que paga, né? Obviamente. Mas olha aí, ó. Top. Eu acho muito bacana a cultura deles aqui. Tá vindo uma ambulância. Quer ver, ó? É diferenciada a ambulância. Um toquezinho e tal. Olha aí. E é laranjada, pessoal. É laranjada. Diferente, né? Olha aí. E é isso. Por fim, eu já tô aqui encerrando esse vídeo pra vocês. Porque já... Agora, já são... Ixi, tô sem relógio. Tá descarregado. Mas já são tarde já da noite. Vai começar a chover. Eu tenho que ir pra casa, né? É isso aí. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo aí de conhecer aqui o nosso bairro na Alemanha. Fiz meio corrido, galera. Ok? Agora eu tenho uma série de coisas pra fazer. Pra resolver. Antes de me aventurar. Tá bem? Então, se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal pra ajudar aí o canal. E tamo junto. E essas casas aqui é muito top, mano. Olha só. Me sinto dentro de um filme. Yeah. Ah.